Vou pegar o freio, vai acender assim, então pisando o freio, vai acender os quatro, deu seta, aqui é a seta, laranjinha, deu ré, aí fortuna né, estão vendo aí? Então é isso galera, tá, o projeto tá fluindo, aí ó, freio, é, e acerta, e essa é a luz de lanterna, vai ser esse desenho aí, beleza? Tá dando trabalho, mas tá saindo legal, tô gostando, bora que tem coisa pra caramba fazer, valeu!